Ô Rony, sabe porque que o Salomão atrasou tudo? Porque ele passou com tudo no Sem Parar Diz que a Cida falou que placa de Juquitiba não paga Passou com tudo o Salomão Levou o caninho de PVC embora A Cida falou que não paga, ela falou no comício Eu só testemunho disso Quem mora em Juquitiba não paga Rebentou o Sem Parar Ele achou que Sem Parar é pra Ju... Vem Guto, você vai fazer o meio, você e o... Você e o Rony Tá O Wandeco também na frente da zaga? O Wandeco vai ser zagueiro junto com ele Ah, o Zé Mauro que vai... Porque ele não tem Certo, o Zé Mauro que vai ficar na frente Você vai aonde Salomão, no meio, na lateral O André, vem aqui Ô pessoal, chega aí, vamos fazer uma foto aqui, ó Ô Rony, chega aí Ô Sandro, Sandro, chega aí Fica aqui, fica aqui, Rony Aqui ó, faz aqui, vamos fazer a formação aqui É, entendeu? Aqui nesse campo é estreitinho e dá pra correr aí Aí o meio tá... Tira... Ô Fernando, vamos fazer aqui, ó Vamos fazer uma foto aí, para aí, Rony Pra levar pro mato É... Vamos lá, Sandro É filho do Zé Mauro já pra você sair Eu vou, vou falar Pessoal, vamos aí, vamos aí Vai lá, vai lá Tô fazendo um vídeo lá pra pôr na favela Tô fazendo um vídeo lá pra pôr na favela